Fala galera, tudo bem? Beleza? Marcel do canal Paraíso do Litoral Olha pra vocês verem aqui, ó Aqui na Praia Grande, hoje Nesse sábado Dia 19 de fevereiro, agora só meio de meio Provavelmente um acidente aqui Na Praia Grande A gente não sabe realmente o que aconteceu Vou só mostrar pra vocês Talvez Não sei se foi um afogamento Com certeza é um afogamento, né galera? Vamos procurar saber aqui Muito cuidado, né galera? Você que está no mar Aproveitar e mostrar pra vocês Também um pouco da praia Como está hoje Sempre ter muito cuidado no mar, né? Respeitar o mar Provavelmente foi um afogamento Isso aí galera Muito cuidado Vamos curtir, vamos curtir sim Mas com responsabilidade, né? E respeitar o mar, né? Tem os limites que o Salva Vidas impõe Que está com corrente de retorno Formando os bolsões de água Então fica muito atento aí, hein galera? Vamos aproveitar e mostrar pra vocês também Um pouco aí De como que está hoje a Praia Grande Aqui nesse sabadão Meu amor, está chegando aqui Já colheu as informações Boa tarde, pessoal Esse caso aqui foi uma mistura de medicamentos Com bebida alcoólica Olha aí galera Aí o rapaz, ele acabou entrando em crise Então fica o alerta aí pra todo mundo Gente, não misturem álcool com drogas Com medicamentos Venham curtir aqui o Paraíso Mas tomem muito cuidado Muito cuidado mesmo A saúde é primeiro lugar, né? O Paraíso recebe todos aí de braços abertos Mas que tenham diversão, né? Saiba aproveitar, né? Tanto com respeitar o mar também Quanto também a sua própria saúde, né? O cara provavelmente deve ter tomado algum remédio Controlado, alguma coisa Vai saber também, né? Também não vem ao caso da gente julgar Exatamente Mas misturou com bebida Sabe como é que é Olha aí Aí junto com o calor que está também, né? É, o sol hoje aqui está forte Teve uma crise forte aí Já está sendo levado aí para o hospital aqui de Ubatuba Santa Casa, né? Né? E vamos torcer aí pra que fique tudo bem com ele Vamos mostrar um pouquinho da praia Aproveitar agora Vamos lá Vou descer do lado daqui a pouco É que a gente A gente trouxe A gente veio aqui fazer parte do trabalho nosso, né? E antes a gente estava no veterinário, galera Porque o nosso gatinho Nosso gatinho teve um problema aí E a gente teve que levar ele no veterinário E daí surgiu aqui o trabalho nosso A gente já está aqui na Praia Grande Esse aqui é o Pigo Esse, ó Opa, está com a cara virada Pigo Já Ó, gente Esse aqui é meu neném Ele não estava muito bem A gente foi levar ele no veterinário E eu estou com ele no carro O Marcel vai lá mostrar a praia pra vocês Eu vou ficar por aqui cuidando do meu bebê Tá bom Vamos lá Amor Dá uma ligada lá Vamos lá Aqui assim, gente Aqui é assim É a vida real Estamos trabalhando também É o trabalho nosso Vamos chegar Mostrar um pouco daqui de cima Um pouquinho Depois a gente vai descer lá na areia Para mostrar para vocês Como que está A Praia Grande hoje Nesse sábado Ah, está lotada, hein? Praia Grande está lotadinha Lotadinha a Praia Grande Nesse sábado Vamos descer lá na areia Para mostrar para vocês Bem certinho como que está Essa Praia Grande Vamos que vamos Galera, se inscreva no canal aí Deixa o like Compartilhe o vídeo E siga a gente nas redes sociais Instagram e Facebook Galera, e aguardem Semana, essa semana próxima Que está entrando aí Várias novidades para vocês Vamos descer aqui E está um calor, galera Nossa, pensa Num dia lindo Perfeito para pegar uma praia Sol Calor Praia Grande Toda preparada para o turista Tatuagem Tatuagem tererê Tem os ambulantes Tem os quiosques Os trailers Atravessando a avenida Atravessando a avenida ali Também tem Aluguel de cadeiras Guarda-sol e pranchas Olha lá Cadeira plástica Gente, é 5 reais Cadeira de alumínio 15 Guarda-sol 40 Unidade por dia Funciona aí das 7 Às 5 horas da tarde Estamos para o YouTube Canal Paraíso do Litoral Se inscreva aí Vem para o Batuba Galera Vem para o Paraíso Tatuagem tererê Vamos perguntar aqui Quanto que Quanto que é aí Mas você está Já tem uma Informação dos valores Para vocês que gostam Fazer uma tatuagem Do tererê Quanto que é Para fazer a tatuagem A partir de 10 reais A partir de 10 reais É, a partir de 10 E depende do Lá, chega mais perto Para sair sua voz O pessoal pode falar É, a partir de 10 Depende do desenho Do modelo A partir de 10 reais A tatuagem Depende do desenho Do modelo É, e o tererê também E o tererê também É 10 Depende do tamanho do cabelo Depende do tamanho do cabelo Mas beleza Para vocês já terem Uma noção aí Vem para o Batuba Galera Vem para o Paraíso Aqui é a Praia Grande Nesse sabadão De Opa Sol e calor Hoje aqui em Ubatuba O Batuba Está linda demais Galera Se inscreva no canal Deixa o like aí Compartilhe o vídeo Siga a gente Nas redes sociais Instagram E Facebook Olha como está A Praia Grande A gente está próximo Próximo Ao canto esquerdo Aqui da Praia Grande Mostrando para vocês Como está Olha as ostras ali Galera Eu sinceramente Eu não gosto Eu não gosto Mas Tem muita gente Que gosta E aproveita Olha só Que dia lindo Lindo Que dia lindo De praia Que dia lindo Mesmo E está Muito movimentada A Praia Grande Está bem Movimentada Vou fechar aqui Olha Que legal Bem movimentada Vamos chegar Vamos chegar mais próximo Do mar Para ver como está Aquela temperatura Da água Para vocês Escutarem Aquele Barulhinho Do mar Pessoal Aproveitando demais A maré está baixinha Está gostosa Olha só O fluxo de pessoas Bastante E semana que vem Que é a semana do carnaval Você imagina Se hoje está assim Imagina a semana que vem Galera Vem para o paraíso Vem para o litoral Venham com responsabilidade Curtindo a praia Vocês viram aí No começo do vídeo A pessoa passou mal Tomou Provavelmente Estava tomando Os remédios controlados Misturou com bebida Aí juntou com o sol Com o calor Passou mal Galera Então Vamos ter também Venham curtir Mas venham com responsabilidade Olha que legal A praia está linda Hoje Muito movimentada A praia grande Muito movimentada A praia grande Vamos chegar Vamos ver Como é que está Aquela temperatura do mar A água já Nossa A água está morninha Galera A água está Morninha Vocês não acreditam Que delícia Que está essa água Nossa Está batendo A minha canela Aqui Já estou com vontade De dar um mergulho Olha quanta gente Galera Desse ponto Que eu estou aqui Galera No fundo Bem ao fundo Vocês conseguem também Ter uma visão Da praia das Toninhas Uma outra praia Muito movimentada Faz divisa Do seu lado direito Da praia grande Faz divisa Com a praia das Toninhas E do seu lado esquerdo Faz a divisa Com a praia do Tenório Duas praias também Muito movimentadas Muito boas também Eu costumo dizer Que é a trinca de ferro Aqui do centro Eu e a Priscila Costumamos dizer E tem uma galerinha Do surf ali Já está constando Olha que linda Essa praia grande Galera Dá essa força pra gente Se inscreva no canal Deixa o like pra gente Muito importante A sua inscrição E o seu like Compartilhe o vídeo E ative O sininho de notificações Pra vocês receberem Em primeira mão Os vídeos novos Do canal Galera Valeu Até mais